Música de Abertura 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 Quarta, terceira, quarta, vamos lá, vem comigo, terceira, quarta, terceira, quarta, colega, terceira, quarta, redição aqui, segunda, terceira, quarta, volta pra terceira, bora, 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 deixa de lado, vamos lá, pegar esses caras aqui, terceira marcha aqui, e quarta, vamos lá, terceira, e quarta, segura o carro, segura o carro, terceira, segunda, pra segurar, terceira, vamos lá, e quarta, deixar de lado, olhando pro lado, vamos lá, segunda, só pra segurar ele, segunda, terceira, vamos, terceira, segunda, terceira, quarta, quarta, boa galera, boa, que bom, que bom, boa, 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 vamos lá, vamos lá, terceira, quarta, fazer uma redição aqui agora na segunda marcha, terceira, quarta, terceira, quarta, terceira, quarta, terceira, quarta, se não vai atrapalhar, onde é que ele vai entrar, ó, rapaz, terceira, quarta, terceira, quarta, segura o carro, é o outro, mais uma redução de marcha, terceira, quarta, perfeito, vamos lá, vamos lá, uma molidão, vou pra cima, terceira, terceira, quarta, terceira, quarta, segunda marcha, cento de segura, garoto, terceira, quarta, terceira, quarta, terceira, quarta, segunda, terceira, quarta, terceira, quarta, terceira, quarta, terceira, quarta, colega, terceira marcha, bom, vamos lá, uma redução de marcha aqui agora, segunda, terceira, quarta, terceira, quarta, olha ali da vim moleque, segundo leque, segundo leque! titsão, assim, Cook, Terceira Ok, ok, topo Guarda Terceira Topo Terceira Terceira Quatro Segura o carro, segura o carro Perdição de marcha Terceira, quatro Segura, terceira, quatro Vamos embora Segunda Terceira, quarta Terceira, quarta Vamos lá Segura o carro, esse carro é muito potente Segunda, terceira, quarta Agora Terceira Terceira Quarta Quarta Vamos lá, última volta Terceira Quarta Vamos lá Vamos lá, vamos lá Para poder Quarta Quarta Terceira Quarta Terceira Terceira, quarta Terceira, quarta Segura, segura Vamos lá Terceira, quarta Terceira, quarta Terceira Terceira, quarta Terceira, quarta Terceira, quarta Bora Terceira, quarta Segunda Terceira, quarta Terceira, quarta Quarta Terceira, quarta Terceira Terceira, quarta 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 Boa 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 Terceira Boa Então de lado, boa Forteira Boa Bora garoto Bora garoto Aé mole Rapaz Fio da navalha Que isso Boa! Boa! Rapaz, foi no bico! Boa! 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 Boa!